Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às 11 horas o ministro da Defesa, Jax Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Também aqui no Planalto, às 3h30 da tarde, a presidenta se reúne com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, e diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulgam daqui a pouquinho, às 10h, a lista de hospitais selecionados para participar do projeto Parto Adequado, desenvolvido em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Instituto for Healthcare Improvement. Ano passado, o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein assinaram um acordo para diminuir o número de partos cesarianas na rede privada. Agora serão anunciados 5 hospitais públicos e 20 hospitais privados que vão ser piloto do projeto. A ideia é adotar práticas com foco no atendimento humanizado para incentivar o parto normal. O anúncio será no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, no centro do Rio de Janeiro. Luana Karen, direto do Planalto. O anúncio será no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, no centro do Rio de Janeiro.